Olá, meus queridos amigos, muito boa noite, sejam bem-vindaços, daços, daços aqui ao canal EducaMidia com vocês, Robertão, tá? E aí no Airsoft, operador verminoso aí, beleza pura, da equipe Comando Delta Baixada Santista, do COBS, que é o Comando de Operações da Baixada Santista, onde a gente une várias equipes aqui da Baixada para poder estar jogando operações aí, pelo menos uma por mês aí em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Brasília, onde tiver, a gente tendo um dinheirinho, o tempo, a gente se reúne e vai, tá bom? E também tem aí a LABS, tá? A LABS do Tio Nerf aí, que é o idealizador, né? Para montar uma liga de Airsoft da Baixada Santista aqui embaixo, tá? E cara, mês que vem tem a operação The Division, que o Tio Nerf mais o pessoal da SAS, as Airsoft, estão promovendo aqui na Baixada Santista em Itariri, tá? Será uma operação que contará com três exércitos aí, várias missões, vai ter um showzinho lá, vai ser top, tá? Vai ter algumas premiações lá. Se você quiser, cara, chama a gente aí, pede o contato, eu passo o contato do Nerf para vocês, passo o site para se inscreverem lá, tá bom? E a gente segue o rumo aí, tá bom? Uma coisa que eu sempre gosto de falar aí nos meus outros vídeos aí, cara, nós no COBS, pelo menos a gente prega a não usar trapaças e não ser trapaceiro, tá bom? Então se qualquer game aí, qualquer operação, cara, você filmar um cara do COBS fazendo merda, mano, joga na internet aí, joga no YouTube, joga no Instagram, joga no WhatsApp, tudo quanto é lugar, tá? E se você pegar algum de nós aí fazendo trapaça, já tem três latinhas de cerveja paga para você, tá bom? Porque aqui a gente não admite esses picareta aí, beleza? Pura? Pessoal, o que a gente tem aqui na mesa? Aqui a gente tem alguns carregadores, tá? A gente foi aí para o Paraguai, acho que semana retrasada, trouxemos algumas coisinhas lá para nós e para os amigos, tá? A gente tem aqui, ó, três baterias, cara, tá? Baterias aqui, ó, de 11.1, de 25C, tá? Com a descarga de 25 aí, tá? De 2.1, de 11.1, tá? Bateria muito boa aí, se quiser, conversa com a gente aí, tá? A gente ainda tem aqui um potezinho aqui de BBS, ó, .28. E aqui nós temos três carregadores da G&G e três carregadores aqui da EMG, tá bom? O intuito do vídeo é mostrar para vocês esses carregadores aqui, principalmente esse aqui da GG, cara, que é uma belezura, tá? E a gente vai estar passando isso aí para frente também, se interessar, conversa com a gente, tá? Então, cara, aqui, ó, a gente tem um carregador para a Aegs Armas de Airsoft, tá? Pontinha vermelha, nota fiscal, tá? É uma da Strike, tá? Aqui, a EMG Strike, tá? São carregadores muito bons, cara. O modelo dele aqui, ó, EMG MAG95GY, tá? Ele é na cor cinza e a ponta aqui, onde a gente coloca as BBS aqui, é vermelha, como vocês podem ver, tá? Cara, esse carregador aqui é diferenciado, cara, só de você pegar e você apalpar ele, sentir o peso dele, você já vê que é diferente, tá? Eu vou abrir um aqui que é para poder estar mostrando para vocês. Caso te interesse aí, você pode estar chamando a gente ou você vê se tem aí em lojas na internet aí para você estar adquirindo ele, tá? Tenho dois colegas que usam aí, disseram que é muito, muito bom, eles são excelentes, tá? Na qualidade de construção, cara, eles são fair, hein? E dá aí para 250 rounds, cara, que é esse aqui, ó. Abrindo ele aqui, ó, mais perto aqui para vocês terem noção, tá? Aqui tem alguns dados dele aí para você saber modelo, tipo, tudo certinho, tá? Aqui é o modelo e a empresa que os fabrica, tem aqui um selo, ó, que brilha aqui, tá legal? E ele vem aqui nessa sacolinha plástica, até a sacola é diferenciada porque ela é mais grossa, cara, olha só. Olha para você sentir a textura do plástico, tá? Então a gente vem aqui, a gente retira o carregador, olha, vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui a parte de cima dele é toda vermelha, onde a gente coloca a BBS, né? Olha só a molinha, ó, a mola, a mola bem forte, tá bom? Aqui na lateral direita dele aqui, olha só os detalhes, cara, olha só isso aqui, ó. A construção dele é perfeita, tem aqui algumas informações sobre a marca modelo, olha só os detalhes, tá? Aí aqui ele vem um detalhe aquizinho na lateral dele e aqui, ó, tem umas bolinhas aqui, né, ó, que, cara, até ajuda você a segurar para não deixar cair ele, tá? Aqui, acompanha aqui, onde você pega, você vai colocar na sua ega aí para não deixar cair ele, realmente, ó, deixa o carregador mais áspero, tá? Aqui na parte de baixo também mais algumas informações aqui, tá? Aqui na frente dele aqui, ó, ele tem também outros detalhes aqui que é para dar quando você vai tirar, carregar ou descarregar a sua ega e você aqui também te ajuda na hora de segurar ele para não escorregar, tá? Tem mais aqui alguns detalhes, tá bom? Ó, a gente vem aqui para o outro lado dele, ó, também tem as marcações aqui, ó, que fica de ambos os lados, né? Geralmente quando você vai para o carregador você faz assim, não é isso? Então você vai ter uma empolhadura legal, na parte de trás também aqui ele tem alguns detalhes aqui, ó, que ajuda, é meio um, bem um pouquinho áspero, né? Mas ajuda também você a estar fazendo essa pegada, tá? Ele vem aqui, ó, ele tem, deixa eu ver, ó, tem aqui depois, pode ser que aqui tenha um parafusinho, assim a olho eu não consigo ver, mas aqui é um encaixe, é um dos encaixes dele. Na parte de baixo, ó, ele tem, essa aqui seria a tampinha de baixo dele, né? Então para você tirar ele, ó, você tem um parafusinho para você ver que a qualidade é diferenciada, cara, tem um parafusinho aqui, ó, e ele é todo bonito, cara, todo bonito e operacional aí, né? Olha só que coisa top, cara, ele é maravilhoso, beleza, pura? Aí você me pergunta, Robertão, ele entra legal numa ega? Cara, vamos ver agora aqui, tá? Eu tenho a Braddock aqui, ó, pontinha vermelha, tá? Aí você vem segurando ele aqui, ó, você encaixa, ó, ó, encaixou, olha só, ó, para vocês verem, ó, ele não tem jogo nenhum, é que ele tem um pouquinho só, mas bem pouquinho na lateral, mas aqui ele fica firme. Olha só, essa aqui é a Braddock da The Armors, olha só como é que ele fica na Braddock, cara, que coisa top, mano, muito, muito, muito bom produto, tá? Aí a gente tira ele aqui, ó, sacou ele, vamos ver agora na Bolt, tá? Se na Bolt também ele vai entrar legal, se vai fixar legal, a gente vem aqui, ó, coloca ele, vamos aqui, colocou, ó, encaixou, travou e olha como é que ele fica na Bolt, cara. É que nem uma roda de liga leve no carro, né, cara, ajuda bastante a você ter uma compreensão da beleza do seu carro, né? E aqui, olha só como é que ele fica na Bolt, tá? Vamos ver se ele sai fácil. Aqui você precisa fazer uma forcinha, porque a minha Bolt, ela tá bem justa, né? Eu coloquei, pessoal, houve um contratempo aí, eu tive que cortar o vídeo, tá? Por quê? Eu encaixei o carregador, como vocês viram, na Braddock, entrou e saiu perfeitamente. Aqui na Bolt, cara, eu coloquei, não sei se é Mag Release, essa pecinha aqui, ó, que tem uma caveirinha, tá? E ela é um pouquinho, ela tem as dimensões um pouquinho maior do que o Mag Release que estava nela, que era o original, tá? Então, como esse carregador, ele entra muito, muito, muito justo, e essa pecinha aqui tá com uma dimensão maior do que deveria, o carregador, ele ficou preso aqui, eu tive que soltar o Mag Release pra poder tirar ele, tá bom? Mas, aí pra vocês verem que é um material realmente diferenciado, né? Por quê? Porque ele realmente entra justo e não permitindo que você tenha aquele jogo pra frente, para trás e para as laterais, o que às vezes te causa aí uma falha de alimentação, tá bom, pessoal? Então, isso aqui eu queria mostrar pra vocês, tá? Isso aqui é o Strike da EMG, tá bom? Se quiser conhecer ele aí, alguma coisinha, dá um alô pra gente, conversa com a gente aí, tá? E agora, cara, eu vou mostrar pra vocês, realmente o que eu queria mostrar era esse aqui, tá? Ó, esse aqui é um carregador, é um magazine da GG Armament, tá? Ele aqui, ó, é o GOM V4 de 30 rounds, tá? Um magazine pra 30 rounds, o Right Dummy Rounds, e ele tem aqui mais alguma informação? Não, só essas informações aqui na caixinha, tá? Por que que eu queria mostrar pra vocês aqui, cara? E a gente, quando a gente foi na Arsenal, o rapaz lá comentou que esse aqui, ele tinha um acabado de chegar lá na loja, cara. E, mano, se eu não me engano, lá tá 28 dólares, velho, tá? Uns quase 150 reais aí, mais ou menos, isso lá no Paraguai, tá? Aí o rapaz mostrou pra gente, cara, e o parceiro Silvan, que foi com a gente, ele comprou 5 desse aqui também. E ele que tinha visto, eu não tinha visto, aí ele falou assim, Verminoso, se liga nos carregadores da GG que eu vou mostrar pra você. A hora que ele pegou isso aqui, eu pirei, cara, achei muito, muito lindo, tá? Porque ele tem os detalhes de munição aqui do lado, e esses detalhes tem nas laterais, tem na frente e atrás dele. Então, quer dizer, cara, é tipo um 3D assim, tá ligado? É muito, muito, muito top, cara. Parece que realmente você tem munições de verdade dentro do carregador, tá? E ele tem um diferencial aqui, uma tecnologia que eu acho que todas as outras empresas vão acompanhar eles, tá? Você já viu a SRS, que tem aqueles pinguelinhos vermelhos, aquelas pontas vermelhas, que é pra evitar que você perca aquelas benditas 5 bolinhas sempre que você vai remuniciar ele? Esse aqui tem um sistema parecido, tá? Ele tem um pinguelinho preto que quando você coloca as bolinhas, ele entra, e conforme você vai feitando os disparos, ele vai voltando. E quando acaba as BBS, o pinguelinho para pra fora, tá? Isso aí evita que você gaste bolinhas desnecessariamente perdendo quando você tira o carregador, tá? Eu vou mostrar mais de perto pra vocês, tá? Então tem essa tecnologia aí, tá? Tá aqui, ó. Use em BB Loader Tofield Magazine, alguma coisa assim, tá? E assim, uma coisa que ele poderia ser legal se ele pudesse colocar mais BBS, né? 120, 150, 200, mas nem tudo é perfeito, né? Então a gente trabalha com o que tem e ele é muito bonito. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, caixinha de perto dele como é que é. Olha só como é que é, ó. Os detalhes dele pra você ver. Cara, e você pegando ele na mão, é bem assim mesmo, tá? Tem aqui, ó, informações aí pra você tirar dúvidas, caso você queira. Ó, mais informações aqui. Aqui também a gente tem mais informações. Cara, dá um pause aí se você quiser ver, tá? E aqui é o pinguelinho que eu mostrei pra vocês. Olha só, ele sai pra fora ali onde você coloca as BBS, tá? Ó, aí tá novinho, cara. Tanto esses aqui, esse aqui, como o EMG, tá novinho, 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 tá? Não foram utilizados, tá? Então você vem aqui, ó, retira. Retira da caixa. Aí olha só, cara, que coisa primorosa, velho. Ele tem uns detalhezinhos aqui também que dão uma aderência maior quando você tá tirando e colocando ele pra segurar, né? E olha só o detalhe das munições aqui, cara, na lateral. Olha só esses detalhezinhos aqui, ó. Olha isso aqui que top, velho. Olha aqui onde você geralmente vai fazer a pegada dele, né? Olha só que coisa linda. Tem aqui aquelas marcaçõezinhas aqui também, né? Pra dar um enchimento no fosso. Olha aqui na frente também, ó, pra você colocar os dedos. Tem cara que joga segurando aqui no carregador, né? A gente não aconselha muito porque pode causar uma falha de alimentação. Mas tem cara que gosta, então tem aqui onde você colocar os dedos pra fazer uma empunhadura legal, tá? E aqui você vê a ponta das munições aqui, cara. Olha só, que da hora, velho. É muito lindo ele, ó. Aí você vem aqui para a outra lateral. Tem aqui a parte onde pega o mag release ali, né? Tem os mesmos detalhes aqui, ó. Você vê as munições. E olha aqui, ao fundo você também vê as munições como se tivesse uma munição de verdade, cara. Por isso que eu falei que é em 3D. Ok? Aí você vem aqui pra baixo, né? Aquele mesmo sistema que tem na maioria deles. Ó, GG Armament. Você aperta aqui. Se você quiser tirar ele aqui pra dar uma puxada na mola, passar alguma coisinha na mola, é só você apertar aqui e empurrar ele pra frente que ele sai, tá? Ele tem essa abertura aqui, ó. Porque você empurra pra frente e ele vai saindo. Aqui, na parte de cima deles, olha só. Vocês podem ver que tem uma bolinha preta ali. Geralmente todas são vermelhas, né? Quando você vem aqui e você aperta, ó. Vamos ver se dá pra ver, ó. Ó, ele sai o pinguelinho, ó. Tá? E esse pinguelinho, ele não sai daqui, cara. Ele fica preso aqui. Ele tem um sistema que ele fica preso aqui, ó. Tá? Então o que você faz? Você vem, você vai colocar o jet-beluder, né? Aí você vem, coloca ele aqui, joga as bolinhas lá pra dentro e ele fica lá. Quando você efetuar o último disparo, ele sai aqui, ó. E ele fica aqui pra fora. Olha só que coisa legal, cara. Muito bonito, né, cara? Muito top. Eles são lindos, lindos, lindos. Também a gente vai tá passando aí, tá? Se interessar. Agora eu vou fazer o teste aqui na Braddock pra ver se ele entra legal na Braddock. Se fica com muito jogo, né? Se fica top ou não. A gente vem, mesma coisa do outro. Colocou aqui. Ó, pra frente e pra trás, ó. Ele não tem jogo nenhum, tá? Pra lateral, é bem pouquinho, cara. E olha como é que fica, cara. Olha só que coisa linda, mano. Show de bola, né, cara? Ó. Pena que eu tô jogando, eu tô... Agora a gente aperta aqui, ó. E ele sai na hora, tá? Sem esforço nenhum. É porque eu tô jogando com os PTS, aqueles de 150 rounds. 120 ou 150. E eles são curtinhos, eles são isso aqui, cara. Eu adorei jogar com eles porque eu gosto da Egg menos dimensionada ou mais dimensionada, né? Com um tamanho menor, né? Porque quando você coloca ele, a tua Egg, a parte de baixo do carregador sai ali do grip, né? Quando você... Vamos supor, você tem o grip aqui, aí você coloca, ele fica pra baixo, né? A do PTS fica assim, ó. Fica quase que na mesma linha aqui, né? Aí é por isso que eu gostei dos carregadores da PTS, né? Porque fica menorzinho. Eu gosto dos carregadores menores, né? Vamos ver na Bolt agora. Tomara que na Bolt não fique enganchado que nem o outro, cara. Vamos lá, a gente coloca aqui, igual. Ó, colocou, encaixou. Olha só na Bolt como é que fica. Eu achei que fica lindo, cara. É que eu não curto essa parte aqui pra fora, né? Os PTS vem até aqui, ó. É aí que eu gostei dos PTS. Tá? Olha só que coisa bonita, cara. Se você tiver uma... Tipo uma Poseidon Dual Tone, uma Ares Dual Tone, cara. Vai ficar muito, 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 muito lindo, cara. Vamos ver se sai fácil aqui. Ó, saiu facinho aqui, tá? Só o outro que ficou enganchado aqui na Bolt, mas esse aqui saiu facinho. Beleza, pessoal? Eu queria mostrar pra vocês esse carregador aqui, tá? Eu não achei ele pra comprar nos sites aqui do Brasil. Se você quiser, tem lá na Arsenal, no Paraguai. Se você conhecer alguém que vai pra lá e você quiser, pede pra trazer pra você, tá? Tanto esse aqui como esse aqui são meio... Tem o precinho salgado porque são dois carregadores de qualidade, tá? Mas esse aqui, cara, a beleza dele é estrondosa, tá bom? Se te interessar, conversa com a gente aí ou procura alguém que faça viagens aí para Arsenal, no Paraguai, pra trazer pra você, tá bom? Foi só pra um videozinho bem basiquinho, só pra mostrar pra vocês isso aqui, tá? Não esquece aí, Operação BR Division, é The Division em Itariri. Procura aí Tio Nerf, tá? Se quiser aí, conversa com a gente aí, tá bom? Se te interessou o video aí, se alguma coisinha aí, deixa um likezinho pra gente aí. Se quiser se inscrever no canal, se inscreve. Tá? Se não gostou também, deixa o dislike, cara, e tamo junto, tá? A intenção é sempre passar informação pra vocês aí. E agora desses itens novos aqui que a gente trouxe, né? Que é uma coisinha legal que acho que vai deixar sua egg bonita aí, tá bom? Um abraço, excelente noite pra vocês aí. Valeu!